bom dia pessoal boa tarde boa noite ontem nós hoje é dia 27 27 de janeiro de 2023 onde nós fizemos um passeio até a praia vermelha aqui no rio de janeiro fica no bairro da urca e lá nós fomos atrás de uma trilha uma trilha trilha do morro da urca e atrás da pista do cláudio coutinho nós encontramos a pista caminhamos dela toda a extensão de 1.200 a 1.300 metros e depois nós fomos dar um passeio na trilha conhecer a trilha do morro da urca que é o primeiro morro que tem aqui na urca e o segundo morro que é o morro do pão de açúcar que é o mais alto de todos onde parece que não tem acesso a pé esse morro da da urca tem acesso a pé e de graça você entra e sai de graça vai até lá o morro tira foto vê o rio de janeiro tudo lá de cima maracanã ver tudo que tiver que ver e eu filmei só a subida e e aí a descida eu filmei é com dificuldade porque era muito ruim para filmar porque eu para descer o corpo fica muito reto pode chegar cair entendeu aí eu filmei só a parte da algumas partes da descida e eu vou fazer um vídeozinho agora inclusive eu filmei até em pé é por isso que eu tô fazendo esse vídeo também em pé para vocês tá bom vou mostrar para vocês já é a descida também que é mais complicada do que a subida agora tem que ter fôlego para subir e foram para descer e incentivo de alguém também senão também não sobe tá bom só vai ficar o vídeo para vocês verem agora em seguida aí tá bom o vídeo ficou gravado em pé fica meio ruim mas não tinha como gravar deitado a descida porque ficava ruim para segurar o celular tá bom então daí segue o vídeo aí vamos lá pessoal curtir aí é rapidinho vídeo é pequenininho e curto tá bom tá bom é isso aí começamos fazer a descida oi a fala abaixa a cabeça e vai isso começamos agora a descida pessoal estamos descendo mas olha vamos bem devagar agora porque na descida é terra e escorrega também entendeu e vem a descida mais as perigosas aqui é essa aqui ó é mais ingrid agora amor passa devagar vai embora lá devagarzinho segura nas árvores aí segura nas a e segura nas árvores aí esse cara que fresquinho bom parece que tá um ar-condicionado consul da qual é a outra marca que tem amor a credência elginho né cara que ventinho gostoso né amor que tá aqui gente que clima para subir aqui olha por isso que eu aguentei subir por isso que você aguentou subir tá certo é isso aí vamos lá na minha cabeça não dava não dava não dava nada não quem sobe aqui amor quem já tem preparo já conhece que mora aqui na região né amor que vem aqui eu estranho não vem aqui é boa tarde né o estranho não vem aqui é não vem aqui não é cuidado presta atenção rimas e segura aí que o negócio é negócio é franquistém aqui o negócio é perigoso mesmo o problema perigoso é escorregar né amor que é essa terra seca né ressecada né agora vem essa descida tá vendo pessoal olha isso vai lá isso vai lá é isso mais uma descida aqui para quem tá subindo falta 200 metros isso é antigo não vão desanimar aqui pessoal agora começa a descida que é ruim tá vendo aí olha aí olha aí essa que é perigosa vai segura devagar aí vai devagar não precisa correr é e lado que se tu botar o bico do sapato na frente bate nessa nessa madeira aí vai lá em baixo depois não dá nem tempo de avisar o quartel chama o bombeiro tá aí pessoal olha aí ó como é ingrid tá vendo olha aí ingrid tá aí ó tem que ser com muito cuidado muito devagar mesmo senão essa é a fase mais difícil da subida pessoal olha aqui ó olha aqui ó para subir essa aqui ó mais difícil e mais lá na frente é mais alto um pouquinho ainda aqui dá uma aliviada né eu distanciei ali na frente só que a gente vê quando chegou ali o negócio tava aquele pessoal tava descansando e aí e aí e aí e aí e aí a descida é simples só tudo com complicado e aí ó e aí ó e aí ó e aí e aí e aí a descida é só subindo lá embaixo eu tô bem assim tô bem é eu tô sentindo que você tá bem meu aí cuidado agora nessa descida aí ó vê pra onde é que desce vê qual é o caminho que é cheio de pedra né vê aí o caminho deu? deu cuidado oi caramba aqui é complicado ai Maria viu é mais essa descida aí cuidado aí opa que benção valeu acabamos de descer aquela parte da corda sabe muito bonita gente olha aí muito bonita ali e a torta e lá vamos novamente levei um escorregão aqui mas não foi nada de de chamar o SAMU não foi tranquilo é que realmente olha aí tem que tomar cuidado se não meu patrão é complicado é é é é mas tem uma caramba ainda falta muito tem dois lances de escada ainda né tem a primeira que é essa é tem uma outra lá uma outra né caramba ai Jesus e eu pensando que era só essa a descida é mesmo é coisa que é subida demora a descida nós temos que descer com bastante com mais cuidado né e eu pensei que não era assim ó pior né caramba olha aí faz uma descida aqui vai ser segurando porque é muito em pé tem razão isso aí olha até na descida tem que parar meu irmão que não aguenta né amor tem que parar porque meu patrão é chapa quente bicho é mora é é porque você tem que torcer tem que fazer a força no joelho né tem que dobrar o joelho né amor é a gente dobra o joelho para poder aguentar o peso né é por isso que tem que ser devagar né que a gente joga o joelho o peso para o joelho aguentar não é isso é é é é agora sim agora eu vou escalar outro morro com ela que é o morro que tem lá em em vitória espirito santo qual é aquele morro lá ou morro do moreno morro do moreno ah meu Deus lá ela não vai não com certeza ah essa parte pessoal essa parte pessoal tinha que ter uma um cabo para a gente poder segurar não dá olha só pessoa idosa para descer aqui não tem como descer isso aqui não olha opa calma 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 dá uma parada dá uma parada que é melhor para calma boa tarde para vocês boa tarde tá chegando não vamos desanimar não falta de 350 metros 350 é não vamos desanimar não pelo amor de Deus ai pessoal ai amor acabou amor chegamos caramba ai senhor estamos chegando já no final os últimos metros que legal é ai graças a Deus chegamos chegamos ui vamos parar ali um pouquinho chegamos descansar um pouquinho uuuh ai chegando de volta da trilha do morro morro da urca uuuh 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 acho que daqui é melhor para filmar aqui ó chegamos pão de açúcar e da urca chegamos uuuh 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 chegamos da trilha do morro da urca é isso ai uuuh uuuh e ai ta cansada ou não ta amor ta cansadinha e ai 900 metros uuuh ah ta 900 metros descida e subida ai ta bom legal ah ta 40 minutos que dura ah ta aqui ó trilha do morro da urca 40 minutos 900 metros que legal 220 metros de altura caramba é muita coisa ai valeu gente é isso ai uuuh uuuh